Maravilha, Maravilha Credo Vamos brincar? A gente vai jogar pra você Carol, você é o nenê? Aju Carol, você é o nenê? Não, menina Você é o que? Não sou o nenê, sou o menina É nenê Não, menina Menina Não, não sou o nenê, sou a menina É nenê A nenê é minha Mãe Ah, dá de tia A bola da minha mamãe Fica aqui com a gente Você vai embora? Olha o barulho, Carol Olha o barulho Barulho É bonito fazer barulho? Não é não Não é? Conta uma história Era meio Não pode Conta história pra tia Era uma vez Então, né E daí Quanto? Aí 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 Aí, Rodrigo Conta história Onde você tem dodói? Não sei Deixa eu ver Pega o que? Tá doendo? Tá bom Manda um beijo pro Nan Manda um beijo pro Rodrigo Faz assim, ó Manda um beijo pro Rodrigo E manda um beijo pro Aditia Oi Pra mim Ai, quantos beijos Tchau Dá tchau Tchau Um beijo Tchau Bobola